E aí Dois mil e dezessete Ano da palavra Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, o caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel, ela está presente no cyberspaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD. Subsídios Lições Bíblicas Adultos Lição 11 Vivendo de forma moderada Olá meu querido irmão, nós desejamos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nessa lição de hoje, lição de número 11, nós trataremos sobre vivendo de forma moderada. É importante entender que quando o crente tem o Espírito Santo na vida, especialmente o fruto da temperança, ele não tem como viver de modo desregrado, ele não tem como viver sem controle, sem domínio próprio. Porque na verdade, a temperança, ela trata sobre isso. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 9, versículo 25, ele destaca a importância da disciplina na vida do atleta, especialmente do cristão. E quando nós atentamos para Paulo, aconselhando o jovem Timóteo, ele diz que Deus também nos deu o Espírito de moderação. Então, a temperança, ela está relacionada com o domínio próprio, ela está relacionada com a disciplina. É isso, meu caro professor e superintendente, que vocês podem trabalhar na sala de aula com os alunos. Mostrar que quem vive no Espírito, não vive a vida de qualquer jeito, não pratica qualquer coisa. Pelo contrário, submete-se à direção do Espírito Santo e tem uma vida disciplinada, controlada, que é isso que traz qualidade espiritual. No ponto 1 desta lição, nós falamos sobre a temperança, o domínio das inclinações carnais. É interessante que a palavra temperança, ela está muito relacionada com a questão dos apetites sexuais desgovernado. Essa palavra temperança, ela pode ser aplicada em outros setores da nossa vida, como nós já falamos, disciplina para tudo. Mas em destaque, o apóstolo São Paulo faz uso dessa palavra especificamente quase relacionada com a prostituição. O cristão deve ter uma vida controlada em todos os aspectos, na fala, no comportamento, no uso das roupas, no que pensa, no que diz, porque tem um viver controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos destacar isso. Você, professor, dê ênfase aos seus alunos sobre a importância de se viver de modo sóbrio, controlado, bem disciplinado, através do Espírito Santo de Deus. No sub ponto 2, nós falamos que quem vive dominado pela disciplina, quem vive dominado pelo Espírito Santo como tendo fruto da temperança, tem qualidade de vida. Uma pessoa de modo desregrado, uma pessoa que não tem controle no que fala, no que come, no que pensa, jamais terá qualidade de vida. Por exemplo, nós podemos entender que muitas pessoas, até cristãos, perdem e mancham o nome de Jesus Cristo, porque não tem controle na sua vida, não tem temperança no seu comportamento, na sua maneira de ser, de agir, de falar e de pensar. Mas você, professor, trabalhe isso. No ponto 2, nós estamos diretamente, professor, focando a importância da temperança na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, para combater dois grandes males. O primeiro é a glutonaria, e o outro que nós estamos tratando relaciona-se com a prostituição. Por que queremos dar ênfase a isto? Preste bem atenção. Como nós estamos destacando esse fator da temperança, que fala de domínio próprio, de controle, isso em todos os aspectos, a encrateia, que quer dizer ter controle, bem disciplinado, tem o seu aspecto espiritual na vida do crente. Nós temos que ser disciplinados na nossa vida sexual, nos nossos prazeres, nos nossos desejos, inclusive também na comida e na bebida. Nós sabemos que a glutonaria, ela traz pecados para o nosso corpo. Por exemplo, uma pessoa que come muito, vai trazer sérios prejuízos de saúde para a sua vida. Daí a razão do próprio Salomão, em Provérbios 23, 2, dizer que é importante colocar uma faca na garganta para evitar esse espírito de glutonaria. Mas há uma coisa importante que eu quero dizer a todos. Querido professor, saiba que essa palavra glutonaria, como ela aparece no texto grego, que estamos explicando aqui na questão da disciplina, no texto de Gálatas, ela não está totalmente falando de comida, mas está falando de uma ação da obra carnal que leva a pessoa a ser devassa nas práticas da bebida e de festas totalmente contrárias à palavra de Deus. Você sabia que nós temos dentro dessa concepção do texto grego, essa palavra que eu quero mencionar para todos, a palavra komos, que quer dizer folia, farra, orgia, era uma festa aplicada a Bacom, o Deus do vinho. Aí, professor, você pode entender que a palavra glutonaria do texto não está se referindo à comida, mas ela está apontando claramente para atos pecaminosos que aqueles que não tinham o Espírito Santo praticavam. O interessante é que agora o apóstolo São Paulo, ele está mostrando que aquele que não tem o Espírito Santo vive como um bêbado, diz palavras sem nexo e pratica coisas que não têm nada a ver com a santidade e com a palavra de Deus. Então, dê ênfase, caro professor, que a palavra glutonaria, que aparece no texto de Gálatas, ela está relacionada mais com orgias, com práticas pecaminosas que contrariam a vontade de Deus. Quantas festas hoje, quantos encontros não são realizados com o nome de festas culturais, eventos históricos, mas que, na verdade, são dominados por atos que contrariam a palavra do Senhor? Festas que incentivam o uso de bebida alcoólica, a traição, a prostituição, como é o caso do próprio Carnaval e outras festas que tem por aí. Em nome do luxo, do prazer, as pessoas se entregam às mais baixas orgias. É disso que Paulo está falando. E quem não tem o poder do Espírito Santo, a temperança, se dá a ela de modo totalmente libertino. Portanto, meu querido professor, alerte seus alunos a não entrarem por esse caminho, o da orgia, daquilo que, na verdade, fere a santidade de Deus. Esse é o foco da palavra orgia. E o crente precisa ser controlado, temperante, disciplinado para não se dar essas práticas pecaminosas. A outra palavra que ainda está dentro desse ponto 2 é a palavra prostituição. O interessante é que essa palavra, no texto original, fala de porneia. Porneia, na verdade, está aplicada a qualquer relação sexual ilícita ou aquilo que fere os princípios bíblicos exalados na palavra de Deus. Então, meu querido professor, discuta com os seus alunos mostrando que a porneia ou a prostituição, ela é proibida pela palavra porque nela não há valorização da pessoa em si. Um jovem ou uma moça que desenvolve a prática da prostituição não valoriza o outro. E Deus valoriza o ser humano. Na verdade, Deus não quer qualquer experiência de um homem ou uma mulher no campo apenas da troca de um prazer. Ele quer que ambos sejam valorizados. Criam uma comunhão verdadeira. Desenvolvam um padrão fiel e santo para a família cristã. Então, destaque que essa porneia, ela é totalmente proibida pela palavra do Senhor. Eu coloco aqui, dentro desse texto bíblico, falando sobre a prostituição, veja bem que ela não tem qualquer respaldo bíblico. Vocês sabiam, fora do contexto bíblico, em tempos passados, Demóstenes falava que o homem poderia ter várias mulheres para praticar a prostituição, mas ele, para ter a família, deveria constituir uma esposa. Veja, professor, como é que o mundo ensina. O que nós temos hoje no padrão lá fora? O mundo diz, faça sexo, mas use camisinha. O mundo diz, você pode trair a sua esposa, mas não largue ela. Crie os filhos com ela. Esse é o padrão do mundo. É a porneia ensinada em vários segmentos da sociedade. Não importa o que você faz, não importa como você se realiza. O importante é você ser feliz. É assim que a sociedade de hoje prega. Mas nós, cristãos, sabemos que isso não tem respaldo na palavra de Deus. Você pode analisar, dentro dos anais históricos, que Roma vivia nessa devassidão. Roma se entregava a prazeres baixos, de modo que nos tempos antigos, até envolvendo a Grécia, fale isso. Filósofos, reis, imperadores, viviam nas mais baixas práticas pecaminosas, o que feria a santidade de Deus. Portanto, querido professor, procure destacar para os seus alunos que tanto a glutonaria, como também a porneia, fala de atitudes daqueles que não têm disciplina, daqueles que não têm controle, daqueles que não têm autodomínio. E você, por sua própria capacidade, jamais irá conseguir isto. É preciso depender da ajuda do alto. É preciso que a nova natureza espiritual seja implantada dentro do seu ser, para que você produza o fruto da temperança, que está relacionada com o controle e com a boa qualidade de vida. Nós podemos analisar, dentro da lição, seguindo aí para o último ponto, ponto 3, fala vivendo em santificação e deixando os excessos. Deus nos chamou para vivermos separados da porneia e das orgias. Deus nos chamou para termos um viver exemplar. Portanto, para que isso aconteça, nós precisamos do Espírito Santo agindo e trabalhando em nossa vida para nos dar moderação. Somente o Espírito Santo, queridos, pode trazer qualidade de vida. Pergunte aos seus alunos se eles têm controle, se têm disciplina, se conseguem controlar os desejos carnais que pulsam dentro do seu ser. Porque isso não é pela sua força, e sim pela capacidade do Espírito Santo de Deus. Como é que eu posso viver essa vida em santificação e deixar os excessos, pastor Aziel? Primeiro, agradando a Deus em tudo. E como é que se agrada a Deus em tudo? Tendo disciplina, tendo controle, procurando andar de acordo com a palavra de Deus. Pergunte aos seus alunos, trate com cada um deles sobre a importância de ter um viver disciplinado, de ter um viver nos domínios do Espírito Santo. E isso, meu irmão, e isso, minha irmã, só é possível quando você se deixa dominar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós podemos analisar, que eu coloco aqui, que esse Espírito de moderação trata daquela disposição que Deus coloca em nós, para que nós tenhamos controle da situação. E só quem nos dá isso é o Espírito Santo de Deus. Portanto, reflita nisto, professor. Ensine isso. E, na verdade, Deus irá lhe orientar para aplicar a sua palavra da maneira mais correta e sensata ao povo de Deus. Que ele continue dispensando a sua graça para com todos, e que ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. CPAD A editora da Escola Dominical A editora da Escola Dominical